Seu coração se avala Pois eu sou portavoz da incoerência Desprezando o seu gesto de clemência Eu sei que o meu pensamento lhe atrapalha Serve o sol seu cavalo de batalha E faça a lua brilhar no meio-dia Tempestade eu transformo em calmar E dou um beijo no frio da navalha Pra dançar e cair nas ruas malhas Gargalhando e sorrindo de agonia Se acaso eu chorar não se expande O meu riso e o meu choro não tem planos Eu canto a dor, o amor, o desencane A tristeza infinita dos amantes Do que choque liberto de cervantes Descobri que os moinhos são reais Entre feras, corujas e chacais Viro pedra no meio do caminho Viro rosa vereda de espinho Incendio esses tempos glaciais Viro rosa vereda de espinho Se acaso eu chorar não se expande O meu riso e o meu choro não tem planos Eu canto a dor, o amor, o desencane Viro rosa vereda de espinho Viro rosa vereda de espinho Eu sou como o vento que barra a cidade Você me conhece e não pode me ver Presente de grego, cavalo de troia Sou cobra de boi saci Eu sou como o vento que barra a cidade Você me conhece e não pode me ver Presente de grego, cavalo de troia Sou cobra de boi saci Manjo de fogo endemoniado Que vai ao cinema, comete mercado Que bebe cerveja e cospe no chão Manjo da olho que olhou os dois lados Turril no presente, sonhou no passado Olhou pro futuro e me disse que não Olha eu sou como o vento que barra a cidade Você me conhece e não pode me ver Sou presente de grego, cavalo de troia Sou cobra de boi saci Manjo de fogo endemoniado Que vai ao cinema, comete mercado Que bebe cerveja e cospe no chão Manjo da olho que olhou os dois lados Turril no presente, sonhou no passado Olhou pro futuro e me disse que não Olha só como o vento que vem Eu sou como o vento que barra a cidade Você me conhece e não pode me ver Presente de grego, cavalo de troia Sou cobra de boi saci Eu sou como o vento que barra a cidade Você me conhece e não pode me ver Presente de grego, cavalo de troia Sou cobra de boi saci Manjo de fogo endemoniado Que vai ao cinema, comete mercado Que bebe cerveja e cospe no chão Manjo da olho que olhou os dois lados Dormiu no presente, sonhou no passado Olhou pro futuro e me disse que não Não, não, não Amém. Amém. Aprendi com a chuva, ai ai. Você não quis me ensinar. Fiz toalha do sol também. Você não quis me enxugar. Eu aprendi com a chuva, ai ai. Você não quis me ensinar. E fiz toalha do sol também. Você não quis me enxugar. Eu fui jogado entre as feras. Olho por olho é a luz. Eu fui jogado entre as feras. Olho por olho é a luz. Oi, qualquer dia eu enfrento sua guerra. E minhas balas tem gosto de hortelã. Eu sou a terrível febre amarela. É o veneno da cobre e da maçã. Oi, qualquer dia eu enfrento sua guerra. E minhas balas tem gosto de hortelã. Eu sou a terrível febre amarela. É o veneno da cobre e da maçã. É o veneno da cobre e da maçã. Eu fui jogado entre as feras. Olho por olho por olho é a luz. Eu fui jogado entre as feras. Olho por olho é a luz. Olho por olho é a luz. E minhas balas têm gosto de hortelã Eu sou a terrível febre amarela É o veneno da cobre e da maçã Eu fui jogado entre as feras Olho por olho é a lei Se eu fui jogado entre as feras Olho por olho é a lei Qualquer dia eu enfrento sua guerra E minhas balas têm gosto de hortelã Eu sou a terrível febre amarela É o veneno da cobre e da maçã Veneno da cobre e da maçã Eu sou o veneno da cobre e da maçã Eu sou o veneno da cobre e da maçã Eu sou o veneno da cobre e da maçã Essa rua sem céus, sem horizontes Foi um rio de abas cristalinas Serra verde molhada de neblina Olho d'água sangrava numa fonte Meu anel gravejado de brilhantes São os olhos do capitão Curisco E é a luz que incendeia meu ofício Nessa selva de aço e de antena Esteja flor, tô chorando suas penas Derretidas na insensatez do asfalto Mas eu tenho o meu espelho cristalinho E uma baiana me mandou de Maceió Olha, ele tem uma luz que me alumia A meio-dia, clarei a luz do sol Eu tenho o meu espelho cristalinho E uma morena me mandou de Maceió Olha, ele tem uma luz que me alumia A meio-dia, clarei a luz do sol E me dá o veneno da coragem Pra girar nesse imenso carrozé O voar e ser gás paralisante E saber que a cidade é de papel Pela luz do passado e do presente Viajar pelas veredas do céu Pra colher três estrelas cintilantes E fregar nas avas do meu chapéu O voar e ser gás paralisante O negro do horizonte é tão brilhante A pedra do meu anel Olha, eu tenho o meu espelho cristalinho E uma baiana me mandou de Maceió Uma baiana me mandou de Maceió Olha, eu tenho o meu espelho cristalinho Oh vaiana, eu tenho o meu espelho cristalinho Eu tenho o meu espelho cristal Eu tenho o meu espelho cristal Eu tenho o meu espelho cristal E o Manabaiona mandou em Marseille O anel tem uma luz que me almeja Quando é meio que é pareado o sol Eu tenho o meu espelho cristal Eu tenho o meu espelho cristal Venho e venho de longe Já não sei de onde Esqueci Eu venho escondendo um sonho nessa longa espera E com umas borboletas numa primavera Mergulhei o tempo para me salvar Venho e só sei que venho Na mão da história fui chegando aqui Nessa longa estrada espero por você Nessa longa estrada espero por você Nessa longa estrada Nessa longa estrada Eu tenho o seu amor Nessa longa estrada 》 Vem E vem de longe Já não sei de onde Esqueci Eu venho escondendo um sonho Nessa longa esfera E com as borboletas numa primavera Merculhei o tempo para me salvar Venho e só sei que venho Na mão da história Fui chegando aqui Nessa longa estrada espero por você Nessa longa estrada espero por você Nessa longa estrada Nessa longa estrada espero por você 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ele sempre teve medo do sol, da chuva, do casamento da raposa com roxinol E ele sempre teve medo de abrir a boca Ela sempre teve medo de perder a voz Ele sempre teve medo de virar a louça, quebrar a mesa e não poder voltar atrás Ele sempre teve medo dos raios da chuva E ela sempre teve medo dos pingos do sol Ele sempre teve medo dos raios da raposa com roxinol Mas ele sempre teve medo dos raios da raposa com roxinol E ela sempre teve medo dos raios da raposa com roxinol E ela sempre teve medo dos raios da raposa com roxinol E ela sempre teve medo dos raios da raposa com roxinol E ela sempre teve medo dos raios da raposa com roxinol E ela sempre teve medo dos raios da raposa com roxinol E ela sempre teve medo dos raios da raposa com roxinol E ela sempre teve medo dos raios da raposa com roxinol E ela sempre teve dúvida do sol E ela era traduta com roxinol E eu só acredito em vento Que assanha cabeleira Quebra portas e vidraças E derruba prateleiras Se fizer um assobio esquisito Na cidade da ladeira Mas eu só acredito em chuva Se molha a minha cadeira De palhinha na varanda Minha espreguiçadeira Se fizer boça na rua Acredito nessa chuva de peneira E eu só acredito em lama Se for escorregadeira Como casca de banana Popocã de fim de feira Ao seu Valença Já não acredita na força do vento Que sofre e não uiva Na água da chuva Que cai e não molha Já perdeu o medo Discorrega Ao seu Valença Já não acredita Na força do vento Que sofre e não uiva Na água da chuva Que cai e não molha Já perdeu o medo Discorrega O seu Valença já não acredita na força do vento Que sofre, não uiva, na água, na chuva Que cai, não molha, já perdeu o medo de escorregar Mas eu só acredito em lama Se for escorregadeira Como casca de banana Popoga de fim de feira O seu Valença já não acredita na força do vento Que sofre, não uiva, na água, na chuva Que cai, não molha, já perdeu o medo de escorregar O seu Valença já não acredita na força do vento Que sofre, não uiva, na água, na chuva Que cai, não molha, já perdeu o medo de escorregar O seu Dita, chuva, molha, medo Já, medo, já Esse Dita, medo, já O medo, já, medo, já Já, já, já Já, já, já Já, já, já Dando sequência ao show Voltando pra cá Eu cantaria uma música Que eu tenho muito carinho por ela Composição nossa Porque Foi uma das primeiras músicas que eu fiz pra minha mãe Eu já fiz umas 200 músicas pra ela Essa foi a primeira E Segue então É de Piana Número 1 É de Piana Número 1 É de Piana Número 1 Oh, 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 oh Mamãe Eu ontem passei mal e me lembrei de você Mamãe Eu me lembrei de você e gritei Mamãe E depois o silêncio e a calma tomou minha cara E eu me vi no espelho, mamãe Oh, mamãe Oh, mamãe Meu cabelo aboou, meu pensamento mudou Minhas marcas digitais, sei lá, sei lá, mãe Não se deixem perguntar se eu gosto de você Manda um beijo pra você, mamãe Oh, mamãe Oi, você pode acreditar que eu tenho ar e tem bom Todos precisam do pão e eu só sei pra trabalhar E outra que eu vou me avisar é que eu tenho mil Mãe 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 Vamos! Vamos! Você pensa que eu comi a sobremesa que restou do seu almoço? Você pensa que eu sofri a dor na pele porque sou de carne e ovo? E você pensa que eu não penso que é seguro? Eu estou ficando louco! E você pensa que eu morri quando eu subia com a corda no pescoço? Você pensa que eu comi a sobremesa que restou do seu almoço? Você pensa que eu coli o nó que trago sem descer no meu pescoço? E você pensa que eu não penso que é seguro? Eu estou ficando louco! E você pensa que eu morri quando eu subia com a corda no pescoço? E você pensa que eu comi a sobremesa que restou do seu almoço? E você pensa que eu sofri a dor na pele porque sou de carne e ovo? Eu acho que eu vou cantar em verba e vou sair em gravação, né? Ah, o Mercado diz que é cruel Desconfiar de tudo Estou mais parecido com o Nixo 200 microfones O Mercado diz que é cruel Eu sempre andei descalço No encalço dessa menina E a sola dos meus passos Tem a pele muito fina Eu sempre olhei nos olhos Bem no fundo, nas retinas E a menina dos olhos Me mata, me alucina Eu sempre andei sozinho A mão esquerda vazia A mão direita fechada Sem medo por garantia De encontrar quem me ama Na hora que me odeia Com esse punhal de prata Brilhando na lua cheia Mas eu não quero viver cruzando os braços Nem ser Cristo na tela de um cinema Nem ser pasto de feras numa arena Nesse circo eu prefiro ser palhaço Eu só quero uma cama pro cansaço Não me causa temor ou pesadelo Tenho mapas e rotas e novelos Pra sair de profundos labirintos Sou de ferro, de aço, de granito Grito aflito na rua do sossego Sossego Mas na verdade é mentira Eu sou o resto Sou a sobra num copo Sou subejo Sou migalhas na mesa Sou desprezo Eu não quero estar longe Nem estou perto Eu só quero dormir de olho aberto Minha casa é um cofre Sem segredo O meu quarto é sem portas Tenho medo Quando falo Destigo Calo e minto Sou de ferro, de aço, de granito Grito aflito na rua Do sossego Na verdade é mentira Eu sou o resto Sou a sobra num copo Sou subejo Sou migalhas na mesa Sou desprezo Eu não quero estar longe Nem estou perto Eu só quero dormir de olho aberto Minha casa é um cofre Sem segredo O meu quarto é sem porta Tenho medo Quando falo de ferro, de aço, de aço, de granito Eu não quero estar longe É um cofre Eu não quero estar longe É um cofre Eu sou o resto Sou o resto Sou as sobras No copo Sou subejo E o que prende demais minha atenção É um touro raivoso na arena Uma pulga do jeito que é pequena Dominar a bravura de um leão Na picada ele muda a posição Pra coçar-se de pressa Com certeza não se serve da unha nem da presa Se levanta da cama, fica em pé Tudo isso provando quanto é Poderosa e suprema natureza E eu desconfio dos cabelos longos de sua cabeça Se você deixou crescer de um ano pra cá Eu desconfio no sentido estrito Eu desconfio no sentido lato Eu desconfio dos cabelos longos E desconfio é do diabo Quatro do diabo Índio quer apita Se não der pau vai comer Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Eu quero um terraço com telhas de vidro Na pera de um lago de águas azuis E quatro janelas abertas pro mundo Mostrando a mim mesmo os pontos cardeais Eu quero meu rádio de pilha ligado No mesmo segundo em quatro estações Sentir o rocejo da boca do mundo Ouvir num segundo duzentas canções Deitar no meu sonho sem nenhum remorso Na beira de um lago de águas azuis Não quero esse medo do rosto de Pedro Nem quero pra Paulo o peso da cruz São pontos de vista de dois olhos Cegos e clara evidência São pontos de luz Não quero essa boca Jogando pra dentro Palavras e gritos E perros e urros E línguas e lábios E dentes sangrando No tapa, no perro, no braço e no muro Eu quero é dormir Sem nenhum remorso Na pera de um lago de águas azuis Eu agora vou cantar O papagaio do futuro Essa música concorreu ao Festival Internacional da Canção Do ano de mil e novecentos e setenta e dois Foi defendida naquele concurso e naquela época Pelo trio Alceu Valença Geraldo Azevedo E Jackson do Pandeiro O papagaio do futuro O papagaio do futuro foi composto no ano de mil e novecentos e setenta em estado de luz e estado de graça Em 1970 Eu previa a crise do petróleo que só viria acontecer no ano de mil e novecentos e setenta e quatro Ouçam com atenção o papagaio do futuro E tire suas conclusões Um, dois, três, quatro Estou montado no futuro indicativo Já não corro mais perigo e nada tenho a declarar Terno de vidro costurado a parafuso Terno de vidro costurado a parafuso O papagaio do futuro num pararaio ao luar Eu fumo e tuço fumaça de gasolina Olha que eu fumo e tuço Eu fumo e tuço fumaça de gasolina Olha que eu fumo e tuço Estou montado no futuro indicativo Já não corro mais perigo e nada tenho a declarar Terno de vidro costurado a parafuso O papagaio do futuro num pararaio ao luar Eu fumo e tuço fumaça de gasolina Olha que eu fumo e tuço Eu fumo e tuço fumaça de gasolina Olha que eu fumo e tuço Quem sabe, sabe, quem não sabe, sobra Cobra caminha sem ter direção Quem sabe a cabra das barbas do bote A ave a voa sem ser avião Quem sabe, sabe, quem não sabe, sobra Cobra caminha sem ter direção Quem sabe a cabra das barbas do bote A ave a voa sem ser avião Eu vou montado no futuro indicativo Já não corro mais perigo e nada tenho a declarar Terno de vidro costurado a parafuso Papagaio do futuro num pararaio ao luar Eu fumo e tuço fumaça de gasolina Olha que eu fumo e tuço Eu fumo e tuço fumaça de gasolina Olha que eu fumo e tuço Nós vamos visitar a lua Vem gente lá de São Paulo Quer dizer que é paulistano Vem gente das alagoas Quer dizer alagoano Vem gente da paraíba Quer dizer paraimano Vem gente de Pernambu E quer dizer Pernambucano Vamos visitar a lua Vamos visitar a lua Vamos visitar a lua Vamos visitar a lua Vem gente lá de São Paulo Quer dizer que é paulistano Vem gente da paraíba Quer dizer paraimano Vem gente das alagoas Quer dizer que é alagoano Vem gente de Pernambu E quer dizer Pernambucano Vamos visitar a lua Mas nas horas pré-meditada Eu vou cantar pra você Com brilho e com proceder Lá vou eu continuar Olha a defesa é natural Cada quatro para o que nasce Cada quatro com sua classe Seus estilos de água Olha a defesa é natural Cada quatro para o que nasce Cada quatro com sua classe Seus estilos de agradar Olha um nasce pra trabalhar E outro nasce para a briga Outro vive de intriga E outro de negociar Outro vive de enganar O mundo só presta assim É um bom, outro ruim Que eu não deixei de nadar Pra acabar de completar Quem tem o mel dá o mel Quem tem o fel dá o fel E quem nada tem nada dá Teronga e caroro Alô! Seu filha é um bom, outro tom! Seu filha é um bom, outro tom! Não, não quero mais brincar, que sol enxuva com você Não suporto mais brincar, que sol enxuva com você Para o seu dedo eu tenho um detalhe, pro seu conselho cara de pau Tenho dezembro e tenho janeiro, e se não me engano tenho fevereiro Se essa vida é um desmantelo, me mate que eu sou muito vivo Não, não quero mais brincar, que sol enxuva com você Não suporto mais brincar, que sol enxuva com você Para o seu dedo eu tenho um detalhe, pro seu conselho cara de pau Tenho dezembro e tenho janeiro, e se não me engano tenho fevereiro Se essa vida é um desmantelo, me mate que eu sou muito vivo Não, não quero mais brincar, que sol enxuva com você Não, não quero mais brincar, que sol enxuva com você Não, não quero mais brincar, que sol enxuva com você Para o seu dedo eu tenho um detalhe, pro seu conselho cara de pau Tenho dezembro e tenho janeiro, e se não me engano tenho fevereiro Se essa vida é um desmantelo, me mate que eu sou muito vivo Vivo, vivo, vivo Não, não quero mais brincar, que sol enxuva com você Não, não quero mais brincar, que sol enxuva com você Eu não, não quero mais brincar, que sol enxuva com você Não, não quero mais brincar, que sol enxuva com você Para o seu dedo eu tenho um detalhe, pro seu conselho Tenho dezembro e tenho janeiro, e se não me engano tenho fevereiro Se essa vida é um desmantelo, me mate que eu sou muito vivo Vivo, vivo, vivo E se não me engano, não quero mais brincar